Esse é o clássico dos clássicos, Buzzard! Tipo uma cópia do Tetris, entendeu? Vá a start aí! Sou menina, porra! Vamos lá, combate Tetris! Vai ser rápido, hein! Nossa! Dei mole agora, hein! Lembrando que eu sou do lado esquerdo, hein, galera! Nossa! O combate tá mortal, hein! Tá não? Nossa! Ficando mais rápido, hein! Ah! Acertei o peixe! CLEAR! Acertei o peixe! Peixe não, que é um balão, né! Acho que eu dei mole agora, hein! Acho não! Tenho quase certo, com certeza! Ah, moleque! Leque! 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 Ah lá! Pegou continue! Eu vi você pegando continue, então eu venci, hein! Você sabe disso, né? Eu vi você pegando uma ficha na tua vantagem, é você! Ah, você já pegou um continue! Tô com uma ficha na tua vantagem, é você! Uso! Caralho! Que causada! Clear! Bônus! Tá lá, venci! Já finalizei, já te venci, já Tu sabe disso, né? Poxa, botei aquela peça ali Errada, hein? Tá vendo? Ah! Nossa, eu pego minha mão! Ah mano, não deu com muita achadinha. Nossa, foi muito rápido. Nossa, tá muito rápido. Meu cerebelo nem consegue calcular. Nossa, não deu tempo, não deu tempo, mano. Nossa, já era. Tá muito rápido, não dá pra mexer mais não. Muito rápido. Ai, não deu não. Tá lá, eu venci. Eu venci. Você perdeu com medo que eu dou de vez, foi? Tá lá, vou botar meu nomezinho aqui, ó. Tá lá. Acabou essa ficha aí, você não botar mais tarde mais não. Vamos ver quem tem primeiro, beleza? Hum, meu, tava mais rápido que isso aí. Eu nunca joguei. Hum, e daí? Hum? Esse game é pra galera conhecer assim, como a gente, né? Olha galera, esse aí foi o buzz do Neo Geo, beleza? Superama aqui, muito bacana. Vamos ver quem ficou em primeiro agora. Vamos ver quem ficou em primeiro lugar. Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Ah, eu esqueci. Eu tô perto da continue aí. Bota pra baixo. Vai descer rapidinho. Bota pra baixo. Bota pra baixo só pra descer rápido. Deixa eu conferir agora quem ficou campeão da rodada. E aí você aposta com você? O que você aposta lá? Que foi você? Não. Não. Vou mostrar. Tá, vai aparecer. é o nome esquecido do jogo não é? esse jogo completo aí ó não dá nada não filhão só tô querendo ver um recorde porra tu é muito burro mané não dá não filho eu tô acabando as fichas que você colocou ficha pra caramba vou ter ficha pra caralho que colocou mano eu não cara tu não pode ter ficha lá não filho é um free pirâmide isso aí se tiver ficha tu vai ter que jogar ficha e aí e aí e aí e aí e aí agora vai aparecer daqui a pouco agora e aí insira a ficha e aí e aí ela viu Fiquei muito ruim, né? Cara, tem que fazer quantos recordes pra aparecer no lugar ali? Valeu galera, vimos o nosso recorde ali, que tá uma merda do caramba, mas... Joguinho é complicado, né velho? Acho que eu não nem apareci Isso aí é uma imitação de Teps, galera, até o próximo vídeo. Falou! Acho que o teu nem apareceu, velho Quase? O teu tá tão risinho